E aí, guys, beleza? Eu sou o Sufake. Bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um Skywars aí pra vocês, testando o meu novo mouse aí, né, que eu fiz unboxing aí alguns videozinhos atrás. A gente faz uns dois vídeos que eu fiz o meu unboxing. Então, vai tá aí, o unboxing vai tá aqui na descrição, caso você ainda não tenha visto. Passa lá, se você gostar, adquira o seu também, porque é muito bom e vocês vão perceber aí, eu vou falar de algumas diferenças que eu senti e tal. Então, é isso aí, acompanha o vídeo que tá muito maneiro, beleza? Beleza, galera, então eu já tô aqui pra primeira. Vamos lá, vamos pegar aqui os itens que tem aqui. Beleza, já consegui um peitoral, um capacete e ainda vem uma bota de sobra aqui, moleque. Só que eu não vim com espada, velho. Pô, vamos dar umas dessas às vezes, né? Complica. Vamos tentar ir pro meio antes que alguém veja a gente? Consegui, beleza. Aqui a gente tem que arranjar alguma espada. Caraca, não tem espada. Nenhum lugar tem espada. Não, beleza. O mundo se virou contra mim pra me deixar... Mas não tem espada. Caraca, velho. Tem tudo menos espada aqui nesse jogo. Deixa eu matar aqui no arco. E outro no arco também. O que é isso? O cara tá vivo? Deixa eu ver. Mano, que bosta, velho. Tô sem espada aqui. E a pior coisa do mundo é você ficar sem espada, tá ligado? Pode me deixar sem arco, sem armadura, mas sem espada não rola, fi. Você tá louco? Como é que eu vou matar os caras no PVPzão? Tomara que aqui tenha alguma espada, velho. Por favor, pode ser só de... Aê, boa, moleque. Caraca, agora sim. Agora eu tirei a sorte. E eu tô quase full Dima. Vamos ver se tem... Ah, aqui tem mais um baú. Beleza. Tem enderpeel. Eu não vou economizar enderpeel, não. Eu vou sair jogando enderpeel igual um louco. Deixa eu voltar pra cá. Agora eu jogo uma enderpeel... Ali. Eu errei enderpeel. Boa. Utilizei muito bem. E aí, cara? E aí, chapa? Que isso? Eu achei que o cara tinha caído já. Tudo bem, eu te mato no PVP mesmo. Não precisa nem cair. Beleza, matei o cara. Pô, cara. Valeu, brother. É nóis. Vamos ver aqui... Comida... Beleza. Vamos ver se tinha massa dourada? Ah, eu tinha já, né? Eu acho que eu já tinha de antes, mas tudo bem. Vamos ver o que mais tem de bom aqui. Tem a poção de speed. Eu já vou jogar no chão. Eu tenho duas enderpeel e bastante massa dourada. Eu já vi que tem um cara que caiu no meio. Vou ir pra esse outro barco aqui agora. Porque eu já vi que tem um cara aqui, ó. Já vi que tem um cara aqui. Ué, por onde que ele desceu, véi? Ah, nossa. Aqui embaixo tem coisa. Eu nem sabia. Como que esse cara tá ali? Ah, ele tá por fora, véi. Agora que eu entendi. Deixa eu tacar a flechada nele. Aquele cara ali. Ah, é o mito do arco, né? O cara é o mito do arco, né, moleque? Não dá, não dá. Eu contra esses caras não dá. É muito fácil. Easy, easy. E ok, já tô aqui com outro kit. Um kit de ruxar, né, véi? Vamos ver aqui se a gente consegue já bloco. E armadura rapidão. E eu já vou pro meio. É, eu já vou pro meio mesmo. E já era. Falou. Já tô indo pro meio. Não quero nem saber. Tá ligado? Meio é coisa mais OP. Então a gente já vai direto. Não vai nem pensar. E... Que? Não tem nada do baú do meio? Que história é essa, mano? What? Servidor ficou louco. Vamos ir pra lá rapidão. Eu não sei fazer aquelas pontes que aqueles caras do HG que foi pro Skyward sabe fazer. Tipo, tirando o shift, essas paradas assim. Mas, ó, eu não morro, tá ligado? Então, tá bom, tá bom. Vamos ver aqui. Hum, speed. Por 3 minutos. Aí sim, hein, moleque. Aí sim, só precisava de uma espada zica. Eu já vi que tem um cara vindo pra cá. Beleza, um P4 aqui. Peitoral P4. Precisava só de... Ai, caraca, ferrou. A minha espada não é muito forte, véi. Mas eu matei. Beleza. Eu matei, tá tudo bem. Hum, eu precisava... Eu vou voltar porque eu preciso de comida. Que bosta. Vou ter que voltar porque eu preciso de comida, véi. E aqui, é... Aqui no meio não spawnou nada mesmo. Beleza, tudo certo. Hum, vamos voltar aqui pra nossa ilha. Ok. Caraca, véi. Não tem comida aqui na minha ilha, não, véi. Não tem nada na minha ilha. Caraca, servidor. Não tem loot, véi. Ó. Ah, tem espada e comida. Beleza. Espada não. É arco. Tinha arco e comida aqui. Não tenho calça. Eu tenho só um peitoral P4. E eu tenho meio dominado pra mim. O que que dá pra fazer com isso? Eu acho que nada. Tá ligado? Tá, tem um cara ali e outro cara tá onde? Vamos ver se a gente consegue achar o cara. Ah, tá aqui. Opa, chapa. Tudo certo? Falou. O cara já faleceu. Agora vamos pra que eu tive um cara ali? Pra gente ganhar o jogo? Ah, é mais fácil você ir fazendo fonte reta pra ele. Hum... Tá, eu vou fingir que eu não vou ver ele. Porque eu quero um PVPzão. Ah, véi. Esse cara vai demorar muito pra chegar até aqui. Nossa, ele vai ficar fazendo pontezinha. Aí ele vai voltar. Falou! Não vai nem ter ponte. Ainda me chamou de easy. Ah, sei que eu gosto. Tá lá. Mais uma. Duas aí. Já seguidaça. Então, bora pra mais uma. E vamos lá. Ok, tô aqui com o kit do Fisherman. E vamos ver aqui. Ah, já consegui um famoso arco aqui, né? O famoso arquinho do Pai Fake. E não vai ter espada. Quer ver, véi? Nossa, o Mushy sempre... Nossa, véi. Ah, beleza. Vê a espada. Eu ia falar que o Mushy sempre me deixa sem alguma coisa. Na outra partida foi calça e espada. E agora ia ser espada de novo. Não dá, véi. O Mushy só me destrói. Mas tudo certo. Ó, consegui bastante coisa até. Vamos aqui pra esse mini meio aqui. Rapidaço. Ahn... Tá, acho que não tem ninguém ali mesmo. Beleza. Aqui é só um parkourzinho. Suave. Peguei uma espada boa. Ô, rapaz. Ai, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? Aí, beleza. Aqui tá tudo tranquilo. Aqui é tudo com bloquinho. Ih. Ai, que susto. Quase que eu caí. Tá, vamos ver aqui se a gente consegue mais alguma coisa. Nossa. Nossa. Aí eu gostei, hein, Mushy? Aí eu gostei, hein, Mushy? Aí sim, moleque. Aí sim, chapa. Nossa, agora eu preciso ir pra lá. Pera, mas antes eu vou comer uma maçã. Porque se chegar um cara, eu me ferro, né, velho? Ué, não comeu? Agora foi. Boa. Vamos ir pro meio. Espero que ninguém me derrube, porque senão eu vou ficar muito puto. Porque eu já dominei o meio, né, velho? O meio é meu. Eu sou o rei do meio. Tá ligado? Então vamos... Deixa eu só completar aqui. Ai, caraca. Ó, eu caindo, velho. Eu acho que eu vou cair ainda nisso daqui. Não sei por que eu tô com o pressentimento que eu ainda vou cair. E vou morrer. Tipo, não é nem pra player. Por causa desses buraquinhos aqui mesmo. Tá ligado? Vamos ver aqui. Nossa, famoso Power 5 aqui. Power 4, na verdade, né? Mas tá bom. Mesmo sendo Power 4, tá bom. Falta aí mais 6. Vamos ver. Na verdade, eu ia mais 5, né? Aqui, isso daqui é o que eu queria, moleque. Isso daqui é meu... Meu jogo. Meu jogo é esse, ó. Enderpeel. Vamos lá tirar os PVP. Acho que isso daqui vai ser a última partidinha aqui do vídeo, né? Pra não ficar muito grande. E aí, chapa? Tudo certo? Só queria te dar um boa noite. Pronto, agora você pode dormir. Eita, Hakudo. Hum, sou fake Hakudo? Será? Jamais, né, galera? Porra. O cara me chamou de Hakudo porque perdeu, né, mano? Os caras não aguentam perder pro mito dos PVP e dos Sky Wars, né? E ainda mais agora que eu tô com esse mouse aqui bolado. Os caras tão chorando muito pra mim. Tá, vamos ver aqui. Opa, opa. Achei humilhante. Achei humilhante. Só não posso cair nos buracos, vai. Se eu cair em buraco, eu vou ficar bolado. Ai, ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Esse mapa é ruim por causa disso. Valeu, cara. Valeu. Até outro dia aí. Outro dia nós conversas, meu amigo. Beleza. Vamos agora tentar matar o último cara. Eu não sei... Já tô vendo. Eu já tô vendo. É noob. É noob. É noob. É de certeza que é escrito do Diniz. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Não, ó, 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 ó. Valeu. Tá lá. Tá lá. A flechada certeira. O cara é o sniper brasileiro, né moleque? Não tem. Pupai fake aqui, ó. Respeita a minha história. Beleza. Tô aqui de kit pyro. Então vamos jogar aqui uma de kit pyro, né. Não terminei naquela porque eu vi que o vídeo tava muito curto. Então eu decidi tá fazendo mais uma partidinha aí, né. E, ok. Já tô com arco, peitoral e bota. Deixa eu descer aqui. Beleza. Ai, caraca. Tem uma terra aqui. Nossa, eu tô full Dima. Mentira. Nossa, eu vou ficar full Dima. Se liga. Caraca, moleque. Não posso perder, hein. Não posso perder essa. Se eu perder essa daqui, eu não me chamo fakezito craft. Calma. Só tomar cuidado, velho. Só tomar cuidado que tem uns caras aqui que é sniper, os malucos aqui. Não dá. Ih, rapaz. Tem um cara aqui que fez ponte e voltou, velho. Você fez ponte e voltou, meu chapa. Não, aí você jogou mal, chapa. Aí você jogou mal, meu chapa. Você já morreu, meu chapa. Pra mim, você tá morto. Pra mim, ó. Isso daqui eu considero morto. Beleza. O cara tinha bastante coisa até. Deixa eu comer aqui. E eu vou voltar lá pro meio. Eu não sei se ele pegou o que tinha lá no meio. Talvez, hein. Se ele não pegou, ele é muito burro. É, ele pegou. Eu já imaginava. Ah, tem um cara ali fazendo as táticas de ponte, mano. Que bagulho é fazer ponte na... Ó, ó o cara aqui. Ó o cara aqui. Ih, é hack. O cara é hack, mano. Ai, ba... Tá, beleza. Depois eu vou ter que banir o cara, mas ele tá de hack. Vocês já viram aí. Ó, ainda tá de... O cara tá de aimbot de arco, velho. Boa aimbot. Que cara ridículo, guys. Não seja o tipo de pessoa. Calma, eu vou ter que matar o hack, velho. Tá com 0.6. Resumo. O cara tá com meio coração. Eu vou roxar nele. Eu não ligo. Bora. Vamos ver se o cara tá hackudo mesmo. Vamos ver se o moleque tá hackudo mesmo. Matei. Vocês viram que o cara não levou aqui no knockback. E o cara tava mirando pra um lado. Aí do nada ele virava a cabeça e atirava flash em mim. Isso daí é um boa aimbot. Isso daí é tipo... O cara tá... Ih, tem uns dois caras tretando. Vou pro meio. Eu vou pro meio ver se eu acho o Enderpeel. Ai, ai. Ai, vai rápido. Vai rápido, vai rápido, vai rápido. Fiquezito. Boa, 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 boa. Os caras aqui não vão me ver. Ai, ele tentou tacar a flecha. Eu acho que ele tentou tacar a flecha. Uh. Uh. Cadê? Cadê o cara? Ué. Eles estavam aqui brigando. Ah, tá ali. Tá ali. Não, 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 não. Errou. Nossa. Nossa, ferrou. Ferrou que eu tô com a default. Ferrou que eu tô com a default. Matei. Eu matei. Tá lá mais uma partida pra vocês. Nossa, vai ganhar as quatro em seguida, velho. Então, gente, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like. Me seguindo em todas as redes sociais. Beleza? Então é isso. Valeu, falou e tchau. Tchau.